Depois de dois anos de pandemia, a primeira festa aqui na região da Barraria que você está sendo a festa? Então, a festa está sendo maravilhosa, todo mundo curtindo, né? Como os seus devidos, né? Então, todo mundo tomando a vacina, tudo mais. Então, todo mundo curtindo, é maravilhoso. Muito bom, muito bom. Só para 10. Rapaz, sinceramente, maravilhosa. Muito boa a festa. E outra coisa, eu estava precisando. Um evento muito bonito. Pessoal de acordo. Grande festa. Rubem Barraria, você está de parabéns. Boa. Mas boa demais, organizada. Rubem Barraria está de parabéns. Depois desse tanto tempo, você tem uma festa na Barraria. Abriu com chave de ouro a temporada de festa agora, né? Está lotado, hein, velho? Tá, bom demais, está doido? Melhor que isso, não tem jeito, não. Graças a Deus, rapaz. É igual o tio Rubens fala. É, nós somos na frente e sempre. E aí, em nome de Jesus, todos vacinados, estamos juntos. Um forró muito bom. Rapaz, é top, é top. Forró top, sempre, sempre. Rapaz, graças a Deus, deu certo, né? Rubens Barraria merece. O cara, velho, gente boa, amigo da gente. Bom, para mim está tudo ótimo. Graças a Deus, está bom demais. Gente, para mim, está milhões, está poucos, porque, tipo assim, depois de dois anos sem ter nada, nenhuma festa e tal. A primeira festa está tendo aqui na Barraria e até em Araguana também, né? Gente, eu estou amando, porque, tipo assim, meu Deus, é até emocionante a gente falar disso, porque depois de muito tempo sem ter nada, vocês podiam ver como a casa está lotada. Todo mundo queria esse momento, então, esse momento está sendo vivenciado por muitas pessoas. Até por quem não está aqui, que está assistindo, está sendo muito emocionante. Porque, gente, eu estava morrendo, sei lá, de um forró desse aqui. Quem não ama o forró, ainda mais enquanto são forneiros, não amam. É muito importante que a festa desse aqui na Barraria e encontre todos os amigos, entendeu? O forrozeiro aqui. É muito importante para todos nós. Muito valeu. Você não está gostando da festa? Muito boa, a melhor de todas. Gostei demais, muito boa. Um dia maravilhoso, meu, especial, muita gente, né? Todo mundo está vacioso, né, pela festa, pela animação, pelo reencontro. Isso é muito bom, uma alegria para todo mundo. Ah, está muito boa, em questão, já tinha muita saudade, né? Muitas pessoas reclamavam, já estavam tristes e isso traz uma alegria para toda a população, seja ela de qualquer região, né? O importante é comemorar essa vitória que nós estamos vivendo, com a grande população já vacinada atualmente, né? Meu amor, diferente dos iguais. E eu te digo uma coisa, eu homenageio esse encontro sofoneiro para minha mãe e a minha finada Miriam, que sempre amou e gostou. Diferente dos iguais. Parabéns, Rubi Barraria, você está de parabéns. Rapaz, a festa está maravilhosa, fantástica. Uma coisa especial, depois da epidemia, perdemos muitos amigos e amigos. E hoje em dia estamos aqui, estamos juntos, todo mundo misturado, todo mundo vacinado, graças a Deus. E estamos aí botando para morrer. Rubi Barraria está de parabéns por organizar essa festa, todo mundo parado, os músicos parados, sonorização parada. Ele confraternizou todo mundo com um grande evento, deixou todos nós satisfeitos, uma grande festa. Nós ficamos muito elogiados pelos profissionais, esse grande evento, trazendo muitos músicos e fornecendo muito serviço para todos. Valeu, Barraria, você é demais. Quebramos esse jejum com o povo da Barraria, o 17º fundo sanfoneiro, que foi o maior sucesso. Nós temos só que agradecer a Deus por esse momento, por esse dia, até mais seu dia. O sol aqui está na nossa cara, não tem como mentir, né? O sol chegou, ninguém foi embora e agora vamos continuar até as 10 da manhã.